Bem, os ilustres, né? Tem uns que chegam com BMW, tem outros que chegam com Ferrari e os ilustres e chegam todos juntos, né? Um grupo, numa limusine maravilhosa que ela já vai realmente entrar, pegar o lugar dela onde os convidados, não especiais, porque são todos especiais, mas os convidados realmente que decidiram chegar em grupo glamurosamente para a apresentação do novo time do Schoenheitz Pool, da Sheila Fiesler 2019. Do SPA. Então, ela, a Sheila recebendo o pessoal, vai lá. Olha só, né? Os ilustres, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, tudo bom? Linda como sempre, né? Obrigada. Seja bem-vinda. Bem, agora, Alex, manda um beijo lá pro pessoal. Oi, tudo bom? Um abraço, beijo pra todo mundo. Bem-vindo. Agora, a nossa Carol Svick, que linda. Boa noite, tudo bom? Saudade. Sempre linda. Seja bem-vinda. Obrigada, é um evento maravilhoso, a gente tinha que prestigiar. É, o novo time do SPA. O novo, eu nunca vim, mas ela já promoveu, fez muita divulgação e eu quero provar tudo. Vai lá, entra, seja bem-vinda. Olha, olha aqui. Seja bem-vinda também. Obrigada, deve participar também, né? Boa, peruta. Vamos lá. Olha só. Hello. Hello. Perutas e acessórios, gente. Noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, é assim, Pússio Wings, com muito prazer e satisfação, que estou aqui, assim, o melhor, assim, não falo o melhor, né? Mas o povo me chama, assim, rainha da peruca, né? Mas tenho, assim, o melhor preço de Zurique e o melhor cabelo de Zurique, né? Olha. Tá aí, gente. Seja bem-vinda para a apresentação do novo time 2019, um time glamuroso do Shanghai Spool, da Sheila, aqui no... E aí